Campeonato Paulista em Americana, Rio Branco e Palmeiras. Ney tabela com Aritana e é derrubado por Giancarlo dentro da área. Pênalti contra o Palmeiras. Veja aí. Marcelo bate bem e faz Rio Branco 1 a 0. No segundo tempo, Zinho faz boa jogada e dá pra Evair ser atropelado pelo Marcelo. Agora é pênalti contra o Rio Branco. O próprio Evair bate com calma e deixa tudo igual, 1 a 1 no placar. Nos descontos, Antônio Carlos vai ao ataque e chuta duas vezes. Na última, bola desvia em Celso Xavier e engana o goleiro Rui. Final, Rio Branco 1, Palmeiras 2.